Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A Polícia Civil apreendeu dois menores e prendeu um homem por tráfico de drogas em Camacuã. 137 pedras de crack, 800 gramas de maconha, um revólver calibre .32 sem numeração, cinco celulares e outros objetos também foram apreendidos na operação. A prisão ocorreu no bairro Viegas. Também foi apreendido com os criminosos um objeto semelhante a uma arma de fogo e rádios comunicadores. O suspeito foi autuado em flagrante e conduzido ao presídio estadual de Camacuã. Música Música